Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na casa de uma amiga e olha que flor linda que ela tem aqui. Como eu sei que vocês gostam de conhecer flores diferente, eu vou mostrar ela para vocês. O nome científico dessa planta é da Turametel e os nomes populares é Saia roxa, Trombeta roxa ou Trombeta dos Anjos. Mas ela tem vários outros nomes populares, então já deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece essa planta e como ela se chama aí na sua região. Ela vai bem nos climas Mediterrâneo, Subtropical, Temperado e Tropical. Ela é nativa da Ásia e gente, ela é uma planta muito linda, a folhagem dela é linda também e ela tem essas flores bem vistosas, bem ornamental. Olha que linda que é. Tem essa parte branca por dentro e essa parte roxa por fora. Mas gente, ela é uma planta que é conhecida por ser tão bela quanto venenosa. É uma planta que é bem venenosa, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. É um arbusto que pode chegar de 90 centímetros a 3 metros de altura. E a folha dela, ela tem essa cor verde escura, muito bonita. E quando a gente esmaga a folha dela ou faz a poda nessa planta, ela solta um aroma meio desagradável. Ela floresce do verão ao outono, então se você quiser ter uma planta aí no seu jardim, que dê muitas flores no outono, né, vale a pena plantar essa plantinha aqui. As flores dela, elas são terminais, solitárias e eretas. E elas são grandes assim, em forma de trombeta. Os frutos delas são do tipo cápsulas redondas, né, que quando elas estão maduras, elas se abrem, liberando muitas sementes. Gente, e elas são muito procuradas para adornar os jardins. As flores delas são dobradas e na maioria das vezes elas são roxas por fora e brancas por dentro, muito ornamentais. É uma espécie muito rústica, de baixa manutenção, que você não vai ter muito trabalho de cultivar ela no seu jardim. Você pode plantar ela junto a muros ou em composições com outras plantas, no meio de outras plantas, né, de texturas e cores diferentes, produzindo um efeito, um contraste bem interessante. Ela pode ser cultivada também em vaso e, como eu estava falando para vocês, ela é uma planta tóxica, que tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, né, com os animais, com as crianças. Mas é uma planta muito bonita para se ter no jardim. E você pode cultivar ela tanto a sol pleno quanto na meia sombra. Então, se você não tiver um espaço ao sol pleno, você pode cultivar ela a meia sombra também, num solo bem drenado, fértil, enriquecido com matéria orgânica. E as regas, elas devem ser regulares. Essa é uma plantinha que, em clima temperado, ela pode se comportar como uma planta anual. Já em clima tropical, ela dura mais que um ano. Mas também ela não dura muito tempo. Mas daí você pode fazer novas mudas através de sementes e também através de estacas. Gente, o que vocês acharam da saia roxa? Deixe aqui embaixo nos comentários se você conhece essa planta, se você tem aí no jardim. O que você achou dessa flor, se você achou ela bonita? Se você gosta de plantas e de flores, se inscreva aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!